A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração, e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 19, e versículo de número 1, que diz assim. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se em rosto em terra. E disse-lhe, eis que agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, e lavai os pés, levantai-vos-ei de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não passaremos a noite na praça. Estou-lhes muito, e foram e entraram na casa dele. Deu-lhe um banquete, e fez assar pães asmos, e eles comeram. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo do Senhor. Eu já quero começar esse vídeo profetizando na tua vida, profetizando lá na Cântara Basto, na tua história. Dizendo pra você que como dois anjos foram até Sodoma, para dar o livramento para a casa de Ló. O Senhor está mandando anjos agora para a tua casa, para dar o livramento. Eu não sei do que você precisa, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado. Mas o que Deus me trouxe aqui pra te dizer, é que como ele enviou dois anjos para a casa de Ló, para dar o livramento. Ele está hoje enviando anjos para dar livramento para a tua casa. Você vai entender que Ló, ele estava, aleluia, glória no Senhor, em uma cidade, a qual Deus não pouparia ninguém. Mas a Bíblia diz que Abraão faz um pedido ao Senhor, que o Senhor poupasse a vida de Ló. E esse pedido foi ouvido pelo Senhor, e o Senhor mandou dois anjos irem à casa de Ló para dar o livramento. Ei, tem gente aqui que Deus está falando. Eu vou guardar, eu vou livrar e vou proteger pessoas por causa da tua intercessão. Porque você tem decidido por alguém, você tem pedido pela vida de alguém. Você tem... Você tem decidido, você tem clamado, você tem dito, Deus, você está fazendo como Abraão fez com Ló. Deus guarda fulano, Deus guarda esse clano, está até lá em Sodoma, está até afastado do Senhor, está em Gomorra. Está afastado da tua presença, mas eu te peço uma cobertura espiritual. Pois é, você pediu e Deus chamou, e me trouxe aqui para te responder, para te dizer que Ele está mandando cobertura hoje, espiritual para a vida desse Ló. Ah, não é glória do Senhor que você se preocupa, para a vida desse Ló que você é rabai e decanta lá, basto. Porque Deus me trouxe aqui para responder pessoas, que as suas petições não foram em vão, que as suas petições não foram à toa. Então, você pediu, Deus guarda, Deus livra, Deus protesta em Sodoma. A gente está desobediente, não está fazendo o que agrada ao Senhor, está no meio de prostituição, de bebida, de droga, não sei. Mas Deus está dizendo para vocês, rabai e decanta lá, basto. Isso é mistério de Deus e resposta de oração. Deus está dizendo, eu estou guardando este rabai e decanta lá, basto. Eu estou guardando este Ló, eu estou guardando este e esta que você colocou na minha mão. Você colocou o joelho no chão e pediu, papai guarda. E o Senhor está dizendo, eu vou guardar, eu vou livrar e vou proteger. Você vai entender que Sodoma e Gomorra foram destruídos, mas foram destruídas. Mas Ló e as suas filhas não foram. Ló e a sua casa foram poupadas. E Deus está dizendo para você, eu vou poupar pessoas por causa de você. Você acredita que hoje o Senhor está mandando anjos hoje para a tua casa? Que o Senhor Jesus está mandando hoje anjos para a tua história? Rabai e decanta lá, basto. Ei, 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 Deus está dizendo para você, eu estou falando assim aí para você, olha para mim mesmo. E você saber que Deus está mandando livramento. Isso aqui é a resposta, charabai e decanta lá, basto. De oração. Porque tu pensa que está orando, está pensando que está intercedendo, que nada está acontecendo. E Deus está dizendo, eu estou aguardando. Tem vida ainda por... Rabai e decanta lá, basto. Turinei. Por causa da tua oração. Tem vida ainda por causa da tua petição. Tem vida ainda porque você não parou de orar. Rabai e decanta lá, basto. Turinei, decanta. Tem vida ainda porque você não desistiu desse Ló. Você não desistiu, você ora, você pede. Mesmo que esteja... Ah, eu que esteja em Sodoma e Gomorra. Mesmo que esteja em um lugar de perdição, um lugar de podridão, você ora. Você diz, Deus está até afastado. Deus é até rebelde. Rabai e decanta lá, basto. Deus é até assina, sabe? Mas guarda, meu Ló. Rabai e decanta lá, basto. Você pede para o Senhor, guarda fulano, pai. Guarda fulana, Senhor. Eu sei que ele é desobediente. Rabai e decanta. Eu falo e sinto a presa do Senhor aqui. Porque isso é resposta de petição, de lágrimas. Rabai. Isso aqui é resposta ali, decanta, labasto. De oração feita com lágrimas. De oração feita regada de sofrimento, de dor. E Deus está dizendo para você, estou guardando o teu Ló. Não te preocupa com o teu Ló. Não te preocupa com a tua Ló. Eu não sei quem é que está na tua vida, que está te trazendo ali, angústia, sofrimento. Que você para e pensa, será, meu Deus, que o Senhor está guardando? Será, paizinho, que o Senhor está livrando? É tão rebelde. É tão rebelde essa menina. É tão rebelde esse menino. É tão rebelde esse marido. É tão rebelde essa esposa, esses filhos. Eu não sei. Eu não sei quem foi o Ló que você colocou na mão do Senhor. Mas Deus está dizendo, eu estou guardando por amor de ti. Mando eu, anjo. Para dar o livramento para este Ló que você entregou na palma da minha mão. E receba também na tua casa. Vai ter visita de anjo para dar o livramento. Hoje é dia de livramento, diz o Senhor. Amém? Glória ao Pai. Glória ao Filho. E Glória ao Espírito Santo por essa resposta de oração. Por essa resposta. Por esse Deus que não te deixa em resposta. Por esse Deus que fala com você. Através dos detalhes. Amém? Glória ao Pai. Filho, Espírito Santo. Vamos orar? Maravilhoso Deus. Soberano, Eterno Pai. Aqui estamos, Papai, Pai Santo, Pai querido. Para te agradecer, Paisinho. Obrigada, Pai. Rai, indecanta, labai, inderenda, lasto. Onde é da Pai, indecanta, labai. Oh, Deus, obrigada, Senhor. Porque como o Senhor visitou, Pai. Aló com o livramento. Rindala, canta, labai, inderenda, lá. O Senhor está visitando pessoas aqui. Com livramento, livramento, livramento. Rabai, indecanta, rabai. Isso é livramento de Deus para a tua vida. Isso é livramento de Deus para a tua casa. Isso é livramento de Deus para o tempo da tua que você entregou na mão do Senhor. Recebe livramento. Oh, Pai, como o Senhor livrou o valor daquela destruição. O Senhor te dá um livramento a filhos de pessoas. Maridos, esposas, Pai amados, filhas. O Senhor te dá um livramento de grande destruição, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está guardando. Obrigada, porque o Senhor está zelando. Obrigada, porque o Senhor está protegendo a vida desta pessoa, Paizinho. Gratidão, Papai, pela tua presença. Continua nos guardando, Paizinho, nos livrando. Nos protege, toma cada pedido de oração nos comentários, Pai. Todas as pessoas colocam o nome aqui, petições, Pai amado. Eu te peço agora, abençoa, guarda, livre, protege. Dá um livramento, Pai, indecanta, labasco. Dá um livramento, Paizinho. Cobre com o teu sangue o teu povo. Vai guardando com essas ovelhas do teu pasto, Pai. O Senhor é nosso pastor, nosso amigo, nosso agendador. Abençoa o teu povo, Paizinho. Guarda, livre, protege as nossas vidas. Fica conosco, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. A Senhor te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. E não esqueça, não existe lugar melhor pra se estar do que na prédisa do Mestre. Receba pra você, pra tua casa, pra tua família, o livramento de Deus. Porque hoje Deus manda anjos pra livrar tua casa. Que Deus te abençoe.